E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, guys! No vídeo de hoje tem um jogo de emocionário, eu acho que essa é uma boa expressão pra falar sobre esse jogo Alguns já podem até reconhecer aqui ó, a trilha sonora que tá rolando bem de fundinho ó Viu? Já devem ter reconhecido, é lindo né mano? Eu acho que vocês vão gostar Vai ter uma playlist no top da descrição do desenvolvimento desse jogo Mas só vai ter desenvolvimento desse jogo se você tacar o dedo nesse like, comentário e tal Porque eu também não tá me ajudando muito recentemente não, então eu conto com a ajuda de vocês Não dá pra depender da plataforma, olha que linda a música Muito foda, muito foda! Vamos que a gente vai começar uma sériezinha rápida de Jurassic World Evolution Esse jogo maravilhoso! Eu vou dar novo jogo aqui, vocês não tão provavelmente vendo por causa da posição da câmera E vambora, é incrível, é incrível, começa bem devagarzinho, mas o ritmo vai aumentando Olá e boas-vindas, eu sou o doutor Ian Malcolm, você já deve ter ouvido falar de mim Bem, com certeza já deve ter ouvido falar de mim, ainda mais agora que está aqui Estas são as ilhas que você deverá administrar, se puder Las cinco muertes Puxa, quem dera Quem dera fossem só cinco Este é o melhor lugar para começar A ilha Matanceiros Relativamente estável Dá para começar devagar e engatinhando O que é uma boa ideia, porque daqui pra frente as coisas vão ficando mais intensas e cheias de dentes E é melhor você se preparar para isso Olha só, veja bem Meu nome é Cabot Finch Relações Públicas e Controle de Crises Eu estou aqui para ajudar Você vai começar construindo um laboratório de criação Hammond Então, beleza Vamos explicar para vocês É um jogo de manipular recursos Beleza Mas cuidado com os dinossauros Estou brincando Mas é sério A dublagem está sensacional, vale dizer Bom, vamos lá começar então A gente vai clicar aqui em cercado e vai colocar um laboratório para criação Hammond Ele tem que ficar linkado aqui com a rede e também próximo às ruas do lugar Vamos nos concentrar no que você veio fazer Que é criar instalações para dinossauros nas ilhas que chamamos de Cinco Mortes Na verdade, Las Cinco Muertes Isso é em espanhol, tá? É o idioma usado aqui Las Cinco Muertes A dublagem está muito boa O jogo é muito bonito E ele é uma coisa de gestão de recursos e tal Mas ele é um jogo contínuo, ele é uma campanha Então, vamos ver Por enquanto eu tenho essa parte de tutoriais aqui Isso aqui eu já fiz, mas eu vou fazendo e explicando para vocês Ahn Um Strutio Mimo Que é esse aqui, ó Então a gente vai clicar em incubar, a gente paga 30 mil Então ele é gestão de recursos, organização do parque A gente tem que se preocupar com as pessoas estarem felizes, satisfeitas Um monte de coisa Enfim Poxa, doutor Pois é, aprendemos muito E investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas desde a última vez Sim, senhor, sim A última vez Sempre tem uma última vez E uma seguinte Sempre tem uma última vez, né, Javes? Enfim Então estamos aqui, incubamos um E olha que coisa maravilhosa Essa cena aqui é muito maravilhosa, se liga O começo da vida O momento mais milagroso O resultado de inúmeras ações e reações Tentativas e erros Mutações genéticas Combinações indecifráveis Caos Tudo resultando em um ser vivo pensante Uma entidade Distinta E única E agora Nós Simplesmente Os fabricamos Ou melhor Você fabrica Parabéns É isso mesmo, jovens Então o jogo é maravilhoso E principalmente quando você dá esse zoom out Assim que você tem essa visão do dinossauro, né Tipo Você sabe que ele realmente é um bicho individual Isso é muito legal Bom, vamos lá Segurança Entretenimento E ciência Já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente Eles vão oferecer oportunidades e incentivos para que faça parte do time deles Escolha um dos contratos Vai te ajudar a evoluir a sua instalação Beleza, então a gente vai ter esses três conselheiros Que é a doutora Katia Altua, o Isaac Clement e o George Lambert Cada um responsável por uma das áreas Eu já fiz a divisão de ciência, tá Eu não fiz nem a divisão de detenimento E nem a divisão de segurança Eu não sei o que que isso aqui vai afetar necessariamente do jogo Então a gente vai optar por fazer esse aqui Porque tem dinossauros se atacando Me parece ser o mais legal a se fazer Então vamos lá Chefe de segurança Da sua, da minha, de todos Boas vindas às ilhas Nós temos um desafio Queremos manter nossos animais sob controle Mas ao mesmo tempo queremos encorajar comportamentos instintivos Porque esses animais têm potencial para combate Bem, o pesadelo de todo mundo, inclusive o meu É que esses animais acabem correndo soltos pelo parque Mas de maneira geral não podemos explorá-los sem correr alguns riscos Beleza, então Então a gente vai aceitar aqui o primeiro contrato dele E vai ter uma missão Esse começo é mais tutorialzinho Mas é uma parada Daqui a pouco eles deixam a gente mais livre Beleza, aqui é o centro de expedições A gente vai tentar colocar ele mais ou menos por aqui Que é uma área que já está abastecida por energia Deixa eu ver o máximo que eu consigo colocar Não tem restrições ali Achei que me parece ser uma boa Ah, mas está muito Deixa eu tentar colocar ele bem para cá Achei que é legal Estou um pouquinho torto, mas está valendo Então beleza Então eu tenho reputação para manter com as três equipes E uma das equipes pode, por exemplo, querer me fuder É muito bizarro Isso a gente tem que jogar tudo com muito equilíbrio Perceba que eu não estou sendo sarcástico A menos que preste bem atenção O que eu quero dizer é que concluir missões melhora a sua posição É verdade A sua reputação com a divisão de segurança Isso significa que estarão dispostas a oferecer missões mais complicadas Beleza A gente clica em sala de controle Aqui a gente tem as nossas missões Então, por exemplo, a gente tem que adquirir 50% do genoma do Edmontossauro Para isso a gente cria aqui nos DNAs, nos fósseis que a gente tem Eu tenho um distrutiômio aqui Eita, peraí que recebeu uma transmissão Aqui é a missão Beleza, vamos iniciar Então Eu tenho que ir nos fósseis E eu tenho que procurar o Ed Qual que é? É o Edmontossauro Que eu preciso de 50% Coincidentemente eu tenho um DNA de qualidade média Que acho que já vai ser o suficiente A gente clica em extrair Então beleza Eu precisava de Ele vê os animais como oportunidade e ameaça ao mesmo tempo 3% Eu tenho que precisar de 6% Acho que não vai dar Beleza, então O meu primeiro é o Edmontossauro Então a gente tem que clicar aqui E vir no mapa mundial A gente precisa de mais fósseis Para a gente desenvolver esse DNA do Edmontossauro Aqui é ceratossauro Aqui, nos Estados Unidos, tem uma formação Que tem fósseis com o DNA do Edmontossauro As expedições permitirá o envio de equipes de escavação Tá bom, a gente já sabe Vamos lá É possível extrair DNA desses fósseis Que nossos cientistas transformam em dinossauros vivos E é esse o nosso verdadeiro canha-pão Então beleza, então mandei a equipe lá A equipe tá indo lá que brintinha Beleza, além disso Eu preciso construir um negócio da UCE Que ele falou O centro da UCE, desculpa Eu tenho dinheiro pra isso Então tá tranquilo Então vamos aproveitar e vamos Melhores e criar mais dinossauros E assim por diante Um ciclo da vida Do desenvolvimento e dos recursos Natureza e comércio Viu? Simples Eu tô nivelando o chão aqui Pra poder fazer construções Porque com essas elevações aqui Fica muito difícil Então isso aqui, ó Sai um caro Sai um pouquinho caro Um pouquinho de investimento Mas não tem problema E a gente vai construir Um centro da UCE por aqui Se couber Mas tem que caber Ah, não cabe porque não tem Ok Ai que saco Não tá cabendo Na verdade ele até caberia O problema é que não tem Energia elétrica, eu acho E eu não tô achando Onde colocar ele Ok, só um pepino Ah tá, mas aqui tem Outra torre de energia inicial Beleza, então ainda não Preciso construir Então vamos construir Um negócio da UCE aqui Certo? Eu tenho 2 milhões E ainda já rola Colocar mais um poço Da guarda florestal aqui O jogo provavelmente Já me obrigar a fazer isso Logo, logo Mas a gente já vai antecipar E vai fazer Por nós mesmos A gente já puxa Duas estradinhas pra cá Tá, beleza Não é nada bom mesmo Doa mais estações elétricas Ou aumente a geração De energia Beleza, então Ahm A gente tem algumas maneiras De aumentar a geração De energia Uma delas é fazendo Upgrade no negócio Meu nome é Owen Grade Owen para os mais próximos Para todo mundo Na verdade Vamos ver Ahm Até porque isso aqui Precisa de 10 Eu precisava dar um jeito De aumentar aqui O ganho de energia Ter algumas maneiras Ahm Que seria por exemplo Colocar rendimento melhorado Eu acho que eu já posso fazer isso Acho que vai ser uma maneira melhor Genomas de fósseis Coletados no centro de fósseis Isso vai aumentar A quantidade de dados Viáveis Para criar dinossauros Tá, então a gente vai ter que Na verdade Construir uma outra usina Não ia ter como fugir disso Por muito tempo Até porque Ele ia ter as estruturas De Eu vou precisar Construir algumas Oh caralho Eu vou precisar Construir algumas estruturas De Para os turistas É porque por enquanto Eu estou fazendo o que? Eu estou desenvolvendo o parque É como Acho que aqui está bom É Aí eu vou puxar Os primeiros cabos de energia E aí eu posso criar Uma grande rede elétrica Ah tá Está faltando a estradinha E está faltando ele terminar E ele já vai começar A fornecer energia Mas beleza Então quando ele terminar Ele já vai fornecer energia Para esse lugar E a gente já vai ter energia Rodando Nas nossas principais estruturas Mas tudo isso gera gastos A gente precisa Manipular O dinheiro Eu acho que eu vou colocar A câmera por aqui Eu acho que agora Que eu julguei um pouquinho Deu para ver que isso aqui É um bom lugar O que a gente vai precisar Agora Se preocupar É em gerar lucro Com o parque também Por quê? Porque beleza Temos dinossauros Super divertido Certo? Mas não quer dizer Que está tudo pronto Inclusive eu já coloquei aqui Ó já chegou O pessoal da expedição Ah Aí está aí Me explicando como funciona Esse negócio elétrico Whatever Triceratops Edmontossauro É o Edmontossauro Que é meu objetivo Então a gente vai extrair Esse DNA Por mais que ele seja Um pouquinho mais caro Vamos mandar A nossa expedição Já que ela já voltou Para um outro lugar Eu vi que aqui Tem coisa do Ceratossauro Que é um dinossauro Carnívoro Que eu estou ligado Que mano A gente gosta de ver Os bichos comendo uns aos outros Então é isso que a gente Vai se focar agora Certo? Eu preciso terminar Essas missões A gente juntar um pouquinho De dinheiro Porque o nosso lucro Está muito baixo Certo? A gente não tem lucro Praticamente Pelo simples fato Que não tem pessoas Visitando o nosso parque Ainda é um centro De escavação Ainda é só a parada A gente está desenvolvendo O laboratório ainda A estrutura ainda Mas eu já posso começar A pensar em algumas coisas Para os visitantes Então o hotel Por exemplo Vai ser 750 mil É muito caro Não tem esse dinheiro agora O abrigo de emergência Caguei Porque não vai ter emergência Tão cedo Uma loja de souvenir Não é porque não tem hotel ainda Lanchonete Em breve Vai ser viável Beleza Mais um novo drama viável Que é o Edmontossauro Agora ele quer que a gente incube Beleza Pesquise no centro de pesquisa Velocidade de recarga O CE Então a gente tem que vir aqui Nosso objetivo agora Vira aqui O CE Unidade de contenção De espécimes É esse aqui Beleza Por isso aqui A gente melhora A nossa função E aí depois Que ele desenvolve A gente precisa Fazer a melhoria Compartimentos aqui Mas ele vai ter que ser pesquisado Então vamos esperar um pouquinho A gente já está quase liberando Ah não Já está pronto para liberar O Edmontossauro Mais uma cena linda É muito legal Isso é muito legal Mano Acho muito da hora Tá com bonitinho É muito bonitinho Mano Para Ok a próxima parte Vai parecer loucura Pois sinceramente Não deixa de ser Ainda assim Nós vamos encorajar Um dos dinossauros A romper Nossa barreira de contenção Depois vamos reagir E ver se nossos procedimentos E nossa equipe Estão preparados Para o desafio É A esta altura Eu retiro tudo O que já disse Sobre esse Beleza Então é o seguinte A gente precisa soltar O dinossauro Para tentar Pegar o dinossauro Exatamente é isso Que a gente vai fazer Um dos objetivos Que eu tenho ainda É melhorar Compartimento Velocidade de recarga E comprar Vai me custar 20 mil Um pouco caro Mas ok E agora a gente precisa Abrir o portão Do cercado Deixar ele fugir Certo Eu não sei onde ele está Ele está aqui Vamos abrir o portão E deixa o bichinho fugir Que ele não destrói Minha grade Eu não Ameaça de dinossauro O que vai acontecer Agora é que ele vai fugir Vamos embora Olha isso que foda Agora eu estou pilotando O helicóptero E eu preciso controlar O dinossauro Certo Ele está maluco Ele está milhão Saindo pelo parque Esse é um bom momento Olha as pessoas correndo Desesperadas Olha as pessoas correndo É hora de capturar E prender Estamos usando armamentos Não letais Mas lembre-se O dinossauro não sabe Que isso é só um exercício Por isso tome cuidado Oh meu Deus Certo Espera Acertei Boa Dinossauro caído Posso sair daqui Agora eu vou na UC De novo Equipe de transporte A gente vem no dinossauro Clica nele Seleciona o destino Que é aqui Deixa eu já Fechar o portão Eu consigo fechar esse portão Ou não consigo Beleza E aí vai vir o helicóptero E aí já veio agora Uma nova missão Que eu preciso incubar Um novo Um novo Um novo dinossauro Vamos aceitar Que é bom que entra uma graninha Que a gente está realmente Passando a perda financeira Agora Não vai ser fácil Comigo por aqui Mas não é impossível Isso envolve Controlar a população De dinossauros E garantir O bem estar deles Magdara Você já viu o dinossauro voando Mané Tá aí E aí ele vai embora Beleza Vamos lá Vamos lá Então ver qual que é a nossa próxima missão É uma missão Transporte dinossauro sedado Tá ele já vai fazer Eu vou ganhar um milhãozinho Tá ótimo E a gente tem um contrato aqui Que é o Nova Vida Conclua com sucesso A incubação de um dinossauro Em um laboratório De criação Ah tá Eu tenho só que incubar um dinossauro Esse é o processo Aquele lá eu liberei Então vamos incubar outro Eu não consigo fazer o Triceratops ainda Não Então a gente vai voltar Lá na nossa sala de DNAs Que já deve Já chegaram mais Isso aqui é bom Porque esse reino A gente consegue vender ele Pelo menos por enquanto Não sei se mais pra frente Isso vai ser útil Aí a gente pode focar No Ceratossauro Que é um carnívoro Que eu acho interessante Ou no Triceratops Como vai ser o nosso Terceiro dinossauro É... Vegetariano Não é vegetariano que fala É Que os carnívoros Eu acho que é É os animais que comem plantas Os dinossauros que comem plantas Eu acho que isso vai ser Mais fácil de controlar Até porque eu tenho só esse um cercado Então beleza É... Deixa eu dar uma olhada Cadê os meus dinossauros Inclusive Não é assim que a gente queria ver não Estamos recebendo uma transmissão Aqui a gente concluiu A missão dos protocolos de segurança E aí veio um milhãozinho Do batifinho E aí já dá pra fazer Estação de defesa contra a tempestade Ok Simples assim Veja bem É complicado Ainda estamos descobrindo nossos limites Na contenção desses animais Sabemos que eles estão criando Maneiras de explorar nossas fraquezas Eventualmente saberemos Quem vai descobrir as brechas Na nossa capacidade primeiro Nós ou eles Sempre vigilante Este sempre foi o desafio do Complexo Industrial Jurássico Exploração versus segurança O imenso potencial para lucrar E para a violência Ative o que você está fazendo Vocês vão entender mais pra frente Mas eu preciso fazer isso aqui Portãozinho desse lado Um portão desse E deixa eu ver como é que eu estou de dinheiro Ainda tem um milhãozinho Ainda tem dinossauros O suficiente Vamos incubar um Um desse Beleza Vamos dar uma olhadinha de novo Nas nossas missões que a gente tem A gente tem o contrato que é dessa mina De fazer um novo dinossauro Então Estamos tranquilos ainda O que mais a gente tem aqui de missão Por enquanto nenhuma Mas agora a gente vai liberar O processo científico Ele é interessante Vamos lá então Os dinossauros estão ali Eles estão se alimentando Esse aqui eu coloquei É um alimentador Então plantas vão surgir ali Para os animais herbívoros comerem E agora eu precisava realmente começar A pensar em melhorar as finanças do meu parque Mas eu acho que eu ainda vou dar uma segurada Eu não vou ter muito como fugir Eu não vou ter como fugir por muito tempo Eu vou ter que dar uma estudada no Deixa eu mandar minha equipe de busca para outro lugar A gente tem Triceratops Estrutiômio E Edmontossauro Aqui a gente tem outra Mais coisa Deixa eu ver Como estamos Pode já colocar Para explorar isso aqui Eu acho que vai ser o suficiente Para a gente fazer o primeiro Eu queria muito chegar no máximo Do genoma de algum dinossauro Porque aí já é uma parte que eu não cheguei Eu joguei um pouquinho antes Quando eu falei para vocês Foi outro caminho Mas não mudou grande coisa não Então Dá mais ou menos que na mesma Acho que já dá para fazer essa cerca aqui Isso aqui é uma preocupação que eu tenho Por quê? Porque Eu estou ligado que A galera quer ver dinossauro Comendo outro dinossauro Certo? E é isso que eu estou fazendo Como a gente tem só um centro de incubação Os dinossauros por padrão Vão sair por aqui E aí eu tenho que escolher Para qual lado que esses dinossauros vão Certo? E aí Esse é o nosso Ó Já tem o Ceratossauro Que é Um dinossauro Carnívoro Então a gente está incubando aqui Um Triceratops A gente já vai poder liberar ele E aí agora eu quero mostrar para vocês Como é que a gente vai fazer Antes de liberar ele Inclusive Foi o seguinte Eu vou Abrir esse portão Viu? Então agora o dinossauro vai nascer E ele vai ter alguma coisa Que vai separar Animais carnívoros De animais Herbívoros Tá? Herbívoros Pô Que vegetariano Animal herbívoro Mas agora eu levei Deixa eu liberar ele Herbívoros 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 Ah meu deus Olha que serra bonita Acho que esse bicho Muita linha mó Velho Muito louco Para E aí ó E aí o Triceratops Vai entrar ali tranquilamente E a gente já tem Como eu falei Os nossos animais Bem separadinhos E a princípio Alimentados Certo? Deixa eu ver Quanto custa Para incubar um Ceratossauro Vai me custar 550 mil Eu não tenho esse dinheiro Para incubar um Ceratossauro ainda Mas para isso também Outra coisa que eu preciso fazer É começar a desenvolver lucro E para lucrar Eu preciso trazer visitantes E para trazer visitantes Eu preciso começar A fazer coisas relacionadas Eu acho que o hotel A princípio É uma maneira interessante Da gente trazer Visitantes Eles precisam de um lugar Para se hospedar E o hotel É a solução Mais básica para isso A gente vai tentar Construir ele por aqui Eu acho legal Ele ficar no meio De tudo Os turistas vão gostar De ter Essa Essa possibilidade De ficar bem perto Do centro de operações O hotel já vai atrair Gente para cá A questão do dinheiro Ainda está um pouco complicada Eu vou ver Se a minha equipe Já voltou Com Não Ainda não voltou Eles devem estar voltando Não Eles nem foram Ok Vamos desenvolver Vamos desenvolver Por enquanto Aqui Vamos pegar o Ceratossauro Porque o meu próximo plano É fazer Ele vai me custar um pouco Mas essa expedição Vai me trazer um pouquinho De lucro também Com o hotel aqui Agora ficando pronto Energizado Eu preciso pensar Numa lanchonete Numa lojinha de souvenir Mas eu não tenho Esse dinheiro Oficialmente Então vou dar só uma olhadinha Que contrato que a gente tem A gente não tem contrato Vamos solicitar um contrato Para o Isaac Implemente a melhoria Eu sou o chefe Da divisão de entretenimento E a Na construção Laboratório de criação Não responda É uma pergunta retórica O que quero dizer É que Precisamos atrair pessoas Para os parques Trazer calor humano Para as instalações Multidões Trazem dinheiro Entusiasmos E oportunidades Tá Então a primeira Melhoria Taxa de sucesso 1.0 Na construção Laboratório De criação Beleza Então A gente está Bem sem dinheiro Estou passando Bastante Aperto financeiro Por isso Que eu preciso Inclusive Focar nisso Aqui Vamos lá Melhoria de construção Laboratório De criação Hammonds Nossa Custa 100k Moleque Eu preciso Falar essa opção Logo Qual que é a parada Quando você começa Pelo lado científico Você desenvolve Melhores Os Os Seus dinossauros Quando você começa Pelo entretenimento Dinheiro não é um problema Porque o que traz dinheiro É o entretenimento Das pessoas Agora Você começar com a segurança Foi um bagulho Que desequilibrou muito Ficou muito complicado Até porque eu já queria Construir uma estrutura Mínima básica Para o parque Então a parte boa É só realmente Que eu vou conseguir Fazer Nossa Vai dar Mano Meu dinheiro vai dar Uma risca Velho Deixa eu ver Como é que está Aqui a situação No mapa Quanto tempo eles faltam Ainda falta um minuto Para voltarem de Portugal Torcer para eles Trazerem alguns bons fósseis Ah Uma solução também Que eu tenho É vender aqueles Aqueles fósseis Que eu não estou usando Mas tudo bem Vamos esperar Que as coisas Acontecerem um pouquinho E a próxima etapa É isso aqui E ainda não dá Ó Já está começando A ter mais visitantes Aqui no parque Ahm Pessoas de casa Do hotel Então as pessoas Têm como ficar Dentro do parque Agora Isso é interessante Agora O que eu preciso Realmente Ó Ó a galera Saindo do hotel Olha isso aqui Eu falei para vocês Velho Demorou Deixa eu ver minhas finanças Lucro por minuto 24 mil Despesas de energia 20 mil Venda de ingressos Já começou É já está começando É só passar mais um meizinho Que eu acho que a gente Gerencia melhor A parada do dinheiro Bom Vamos lá Chegaram Ahm Coisa boa Eu posso vender isso aqui E eu posso começar Mamíferos aquáticos Hum Nenhum DNA de dinossauro Sendo extraído Eu vou guardar isso aqui Para quando eu tiver Eu acho que isso aqui Vai ser interessante Como eu falei Tem coisa do ceratossauro aqui A gente tem três Inclusive Eu vou pegar esses dois Baratinhos Já vou colocar Um eu vou explorar O outro eu vou vender Porque aí pelo menos Já continua lucrando Com essa exploração Eita Tempestade Isso aqui eu não estava esperando não Não é isso que eu precisava fazer Implemente a melhoria Taxa de sucesso 1.0 Na construção Laboratório de criação Será que eu fiz certo Ou será que eu fiz cagada Ah falta um minuto ainda Beleza Vamos já mandar outra expedição Nesse meio tempo Porque uma expedição Acaba pagando a outra Se a gente souber Dividir direitinho O nosso dinheiro Nas expedições Eles já pegaram Que eles podiam ser Tratossauro A gente pode fazer Olha um Juan Yangossauro Por 105 mil É uma espécie Me nova De dinossauro Não tem porque eu posso Eu vou explorar Esse aqui Que tem o triceratum Porque é um pouquinho Mais barato Eu acho que o lucro Com a venda de DNA Vai valer mais a pena Essa tempestade Me incomoda um pouco Mas eu preciso Eu preciso melhorar A situação financeira Antes de pensar Na nossa situação Na nossa Na nossas novas situações Deixa eu solicitar Um divisão de ciência Eu preciso de dois Dinossauros novos Beleza Isso é interessante Eu já posso fazer O ceratum Não Ainda não posso Porque eu não tenho dinheiro Beleza Beleza Então A pesquisa foi concluída Eu posso colocar Essa melhoria Taxa de sucesso Comprar por 20 mil Concluir a nossa missão Beleza Isso foi excelente Então agora A gente precisa De 50% Do genoma Do ceratossauro Tranquilo É a missão Que a gente queria É 60% A missão Até me perdi agora Incube Libera no laboratório De Raymond O ceratossauro Então O jogo Estava me acelerando Para o ceratossauro Com esses dinossauros Nós temos um espetáculo Único No planeta Parques temáticos Precisam atrair pessoas E o que poderia atrair Mais do que Novos dinossauros Bem Eu Não tenho dinheiro O que eu quero dizer É que devemos procurar Novos dinossauros Para expor Tá Eu preciso de 500 mil Para liberar ele E fazer essa missão E ganhar um milhão Não sei o que é pior Tratar esses animais Como meios para um fim Ou expô-los Como curiosidades Ó Eu vou vender essa aqui Já vai me dar 80 mil Vou vender esse Que já vai me dar 30 mil Incubação De um carnívoro Beleza Ó Ele fica Ele tá me estimulando A fazer carnívoros Porque carnívoros Atraem mais pessoas É foda Vamos incubar Um ceratossauro É o que a gente quer A gente quer Ai mas é caro demais Ainda não tem os 550 mil Vou ter que vender mais um Eu tô pegando Eu tô pegando desses bichinhos E vambora Agora acho que dá Nossa Dá na risca Velho E a gente vai incubar ele agora O ceratossauro Vamos incubar ele Mas de boa Porque o dinheiro Vai ser recuperado Assim que ele foi incubado Certo Então tem um processo Todo que você tem que ir Pensando e calculando Realmente Começar pelo entretenimento Eu acho que é o melhor caminho Porque você garante dinheiro E com dinheiro As coisas ficam mais fáceis De serem concluídas Tá Chegaram os fósseis novos A gente tem agora Fósseis de anfíbio A gente tem Triceratops de ambar Que é uma qualidade altíssima A gente tem um fóssil De triceratops aqui também Beleza A gente tem esse outro aqui Que dá pra vender Mas eu não queria vender Eu queria tentar guardar eles Por enquanto Mas vamos ver se a gente consegue Enquanto isso A gente tá incubando Esse ceratossauro Depois que eu terminar De incubar esse ceratossauro Eu já posso começar a pensar Em construir uma lojinha E um restaurante aqui Porque são maneiras De movimentar dinheiro Você tem pessoas Visitando o parque Você ganha dinheiro Mano, é muito bom Esse jogo Fala tudo E aí depois que eu Consegui incubar ele O ceratossauro Que já vai me dar uma grana Aí a gente já vai Construir um negócio Muito louco Ah, sabe uma coisa Que dá pra levantar Uma grana também? Agora vai rolar Agora vai rolar Vou fazer isso agora Espera só ele Ele nascer Nossa, tem um bagulho Muito louco Vocês não curtir O que vai dar pra fazer aqui É muito da hora, mano Nossa, joga muito bom, tio Ele é bem complexo Sabe, ao mesmo tempo Que ele é simples Ele é fácil de aprender Eu fiz um Eu gravei Como eu falei Eu joguei antes Pra aprender Só esse comecinho Eu fiz só o comecinho Até eu poder liberar Um segundo contrato Desses que eu tô fazendo Mas, mano, é muito gostoso É muito gostoso Então vambora Vai incubar o ceratossauro 95, 96, 97, 98, 99, 100 Beleza A gente vai liberar ele Opa, não Ainda não Ai, Jesus Por que tem esse bicho perdido aqui Não Eu não posso liberar ele ainda Calma 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 Esse é um problema muito sério Decidi colocar o alimentador Do tipo correto Em cada cercado Eu sou do tipo Chegado a uma carninha vermelha Mano, esse estrutiomo aí É um problema muito sério Que eu tenho Deixa eu ver Se eu abri em dar isso Ele vai Ele vai por vontade própria Ele vai Porque ele deve estar com fome Esse estrutiomo aí Tá muito errado, mano Se eu liberasse o ceratossauro Ele ia comer o estrutiomo Eu tenho certeza Então vai embora Vai Vai, meu filho Vai, isso Muito bom Vamos Bonitinho Marchando Marchando Muito bom Ele vai vir aqui pra comer, né Provavelmente ele tava tendo dificuldade Pra comer ali Vai, meu filho Caminha Fecha o portão Pelo amor de Deus E vamos Já botar uma isca aqui Por que? Pode liberar ele Pode liberar ele Olha como o bicho vem, moleque Esse é o DSL Sustador Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Ter visitantes sempre felizes É o que queremos nas ilhas Podemos conseguir isso Atendendo as necessidades deles Dessa forma, é como cuidar dos dinossauros Mas com mais exigências e menos compreensão Não é verdade? Beleza E aí ele entrou, ok E agora eu posso fechar este portão Ah, eu tenho mais um liberar dinossauro ali, sério Ó, ele comendo, ele comendo, ele tá comendo, tá comendo, tá comendo Mano, muito louco, né velho Então beleza, a gente tá bem separadinho Vocês entenderam aquele meu plano então A gente tem carnívoros pra um lado E herbívoros do outro lado, certo? A gente precisa incubar mais um dinossauro Eu vou ver algum qualquer aqui Nossa, o único que eu tenho dinheiro é o estrutioma Eu não tinha uma missão do ceratossauro Não era um milhão, mas enfim Missão é um parque comercial Construir e fornecer energia pra uma lanchonete Pesquise uma loja de roupas Então antes de mais nada Vamos fazer a lanchonete, certo? Então a gente vai pegar aqui a lanchonete A gente tem um pouquinho de dinheiro pra fazer isso aqui Então rola Construir ela por aqui Que aí fica perto do hotel Olha o número de circulação de pessoas Como já cresceu Porém, muito mais perigoso também Caso dê um problema daqueles Como a gente já tem alguns dinossauros Uma coisa também que a gente pode fazer Que é muito legal É, eu preciso ir no negócio da guarda florestal Olha, essa aqui é a lanchonete Ela é a estação elétrica Guarda florestal Equipe da guarda florestal A gente vai pilotar um veículo E aí, galerinha? Guarda florestal! Guarda florestal! Agora é um momento tensíssimo, velho Por quê? Porque a gente tem que esperar Sai de perto de mim, caralho Você é o al... A presa Ele viu, ele viu Porra, não peguei... Aqui, ó Seratozaro comendo animal vivo Beleza Um bônus da composição Porra, mas não teve nada Mas beleza Ok, coletei a recompensa Fechou o portão? Fechou, beleza Vamos tirar umas fotos aqui Essas fotos valem dinheiro também Afinal de contas São fotos de dinossauros, né? Aqui, por exemplo Já é um negócio bem legal Já dá pra pegar dois, inclusive, ó Beleza Ganhamos uns bonuzinhos Deu 5 mil Tem um tricerapia E um estutiomo Tem mais um Olha, olha, olha Mais 3 milzinhos Beleza Agora a gente pode voltar O nosso carrinho se vira pra sair dali Se não me engano Não é um problema Tá, vou ter que adicionar uma tarefa, então Abastece aqui e vai embora Beleza 240 mil A gente tá agora com a nossa lanchonete pronta E a gente pode pensar Em mais uma coisinha Ah, não Preciso pesquisar a loja de roupas Ok Então a gente tem que vir aqui E pesquisar Uma construção Que é a loja de roupas E isso aqui Vai melhorar os meus lucros Nossa, meu dinheiro tá bem contadinho, mano Caraca Que aperto Tenebroso Tenebroso Porque a gente tá gastando muito também, né Mas tudo bem A gente tá aí montando parque Eu acho que eu tô no caminho certo Eu tô só aqui na risca do dinheiro Mas tá no caminho certo Querendo ou não Deixa eu dar uma olhadinha Como é que estão meus fósseis Eu tenho alguns bons fósseis aqui Ai, 120 mil Nossa, mano 220 mil Ia dar um desafogo, né Mas eu tô tranquilo Eu vou segurar Acho que ocluiu a pesquisa A gente pode construir a loja de roupas Ou talvez eu não tenha Dinheiro para tal Tudo parece estar se encaixando, né É, 220 mil Gostei de ver o que tá fazendo com o lugar Vamos esperar mais um pouquinho Que a grana entra já E a gente vai construir a loja de roupas E ela vai aumentar o nosso lucro também Até porque Todo mundo quer uma camiseta Do Jurassic Park, né, pessoal Lá de roupas Colocar aqui Que aqui é a parte dos turistas mesmo, né Que é a parte dos visitantes Beleza Talvez ela tenha dado conexão com a rua Ela vai subir E os nossos lucros Continuarão aumentando Construir e fornecer energia Para uma loja de roupas Construir e fornecer energia Para uma galeria de observação A galeria de observação Se não me engano É aqui nos cercados, não é? É isso mesmo Ela custa 150 mil Então a gente precisa esperar Entrar um pouco de dinheiro Para conseguir construir Essa galeria Em um lugar que eles têm Uma visão bacana Cadê o ceratossauro? Tá aqui Eu preciso inclusive liberar Mais um dinossauro Tô pensando Se eu libero mais um ceratossauro Ou se eu libero Algum outro Herbívoro, velho Na verdade Eu ainda tô nessa dúvida aí Mas é a vida Beleza Tudo caminhando Eu precisava de 120 mil, né? Para fazer a loja de camiseta É, é isso mesmo Tem que ter 20 mil Ok A galera aqui Toda passando pelo parque Os montinhos de pessoas Se reunindo e tal Vocês gostam de caminhar, né? Porque não tem nada para lá Eles estão só caminhando Indo e vindo Mas é o caminho Pelo menos a gente já conseguiu O básico aí Para fazer a parada rolar A gente precisa de uma galeria De observação agora Ela custa 150 mil Já vai entrar esse dinheiro A gente já vai colocar ela A gente tem que colocar Na verdade Com essa minha estratégia O único bad É que talvez eu tenha que colocar duas, né? Mas eu vou colocar uma aqui Porque aqui É, vai faltar energia elétrica Pepino, pepino E aqui pelo jeito não Então eu acho que eu vou fazer primeiro Uma galeria de observação Para os herbívoros E depois eu faço uma Para os carnívoros Para fazer mais sentido Principalmente porque eu vou ter Que economizar com energia elétrica Agora, né? O jogo é muito bonito, né, mano? Olha a paisagem Que foda Ah, cirada, né? Depois que a gente acabar Essa ilha aqui, né? Que a gente arrumar as coisas Nessa ilha A parte mais legal É que a gente tem Outras ilhas para ver, né? Então deixa eu ver Se eu consigo abrir aqui A parte que mostra As ilhas que nós temos Não é aqui Navegação da ilha Então eu tô aqui Na ilha Mantáceros Mas depois a gente pode ir Para a ilha Muerta Para a ilha Nublar Para a ilha Sorna Para a ilha Tacano Isso é tudo muito legal Não é sempre que recebemos Ofertas como essa Analise com carinho Ou se você tem expedições Para descobrir um fóssil carnívoro Beleza, vamos lá Então a gente precisa Mandar a galera A gente precisa liberar Mais um dinossauro Certo? E mandar a galera Ir lá Caminho não conectado Já até sei aonde Ahn É aqui, né? Ih, trolei Beleza Estou gostando de ver Vamos continuar assim Queremos deixar nossos visitantes Satisfeitos Boa Milhãozinho na conta Ok Foi nice demais Concluímos a missão É Entretenimento Isso é muito interessante E agora a gente precisa Fazer a de ciência A gente tem dinheiro Para incubar mais um Show de bola O parque está funcionando Com nível máximo De felicidade E o número de visitantes Acabou aumentando Por isso A divisão de entretenimento Da inveja das outras Nós conseguimos resultados Não é verdade? Quando os parques Funcionam bem Nossas pesquisas Se saem melhor É claro que eu nunca Falaria isso Para o Isaac Eu ouvi Ah, eu ia complementar Que Não Não Não, não, não Tarde demais Já ouvi Tchauzinho, doutora Ah Beleza A gente está fazendo O segundo dinossauro E a gente precisa obter Um fóssil De um carnívoro Em uma expedição Então a gente vai clicar Aqui no mapa de expedições A gente tem uma expedição Mas aqui não vai ter carnívoro Aqui também não Aqui também não Não Aí ficou complicado, hein Vou ter que mandar aqui No ceratossauro Para conseguir O que a gente quer Que é o carnívoro Que é para fazer a missão Mas tudo bem Porque a gente já está Desvivendo agora No entretenimento Vocês podem observar Nas barrinhas lá de baixo E quando eu cuidei Do entretenimento A segurança E a ciência caem Então é essa hora Que a gente tem que tomar Muito cuidado Porque cada um deles Vai trazer alguma coisa Para o parque Algum benefício E é esse o processo Mais complicado Certo? A gente tem um alimentador Todos os animais Estão saudáveis O dinheiro está entrando A gente realmente Pode esperar Essa expedição tranquilamente E deixa eu ver O que mais a gente pode Pegar de melhorias Agora aqui Já que está sobrando Um pouquinho De dinheiro Certo? A gente pode Por exemplo Na pesquisa Espaço de inventário Isso aqui seria interessante Para guardar mais fósseis Melhorias de energia Proteção contra pagões Ah, eu não coloquei ainda A proteção de tempestade Programação de helicóptero Programação de helicóptero Pode ser atribuída Precisão da OCE Tá Ó, agora eu já estou lucrando Já 90 mil Está tranquilo Sem passar Ó, é isso que eu estou falando As tempestades Podem ser um problema Vamos construir os negocinhos Porque ele é baratinho O maior problema É que ele consome Energia elétrica Mas eu acho que Eu estou com geração suficiente Aqui ele protege quase tudo Beleza, essa região está protegida E eu preciso construir Mais um aqui também Ele vai garantir A região inteira Beleza, a gente tem Dois centros de proteção Ahm De tempestades Que é interessante Pode ligar essa ruazinha aqui E é só para evitar O transtorno mesmo, né Então dessa maneira A gente consegue Evitar a dor de cabeça Com as tempestades Os animais Eles simplesmente Aguentam, né Bola, mas fica Mas fica bem Beleza A gente tem mais Algumas pesquisas Para fazer Deixa eu ver DNAs ainda Não A gente pode fazer Pesquisas relacionadas Ao que? Pesquisa genética Alpes Serigênio Criar dinossauros Com pele cinza Esverdeada Aprendizade intuitiva A inserir Aumentar atributos De ataque Exiliência Atributos de ataque Defesa Isso aqui é só Que a gente pode Mexer no gênio Do dinossauro E chegaram os fotos Isso aqui a gente Pode vender A divisão de segurança Está te devendo uma Vamos extrair O DNA desse Bom, vamos investir No ceratossauro Que é um bichinho Que a gente vê Que promove Bons visitantes A gente pode Conhecer um dinossauro Novo Que é o Huayangosauro Então eu vou mandar Essa expedição Para cá Já que eu estou Com o dinheirinho De boa E a gente ainda Não decidiu O que pesquisa Fazer, né Velho Tratamento médico Parasita de Ancilostomiase Daíno medicinal Tá, vamos aprender Isso aqui Cuidar da saúde Dos dinossauros É importante também Ninguém quer Dinossauro morrendo Aí a torta é direito É, como estou De contratos Aquisição de dinos Incube e gere Pelo menos Dois dinossauros novos Tá, eu já Deixei ele aqui Não deixei? Ah não Está terminando De incubar o ceratossauro E aí com isso A gente já vai conseguir Ele está pronto Para ser liberado Vamos liberar ele Então Parasita de Ancilostomi Beleza Já fiz a pesquisa Que eu queria Sobre a saúde Dos bichinhos Pelo visto Você nunca Desiste mesmo Precisamos De mais gente Como você Ok Beleza Começa a ter a missão Adquira 50% Do genoma Do Triceratops Tem uma oportunidade Interessante Para você Ela vai nos permitir Trabalhar juntos Para criar vida Mas eu já tenho 50% Que eu já posso fazer Beleza Já vamos incubar O Triceratops Aqui que a mina Está pedindo Ele já foi Para lá Ok Beleza A gente está Daqui a pouco A gente pode começar A mexer no genoma Então a gente pode mudar A coloração Dos dinossauros E tal Beleza Mas na princípio A gente está Com a economia equilibrada Virado né Bom Vamos lá Para ver o que foi encontrado Isso aqui A gente pode vender E isso aqui É um movo É o roiangossauro Que tem 0% Do genoma dele Então incubar Ele não vai ser Extrair esse DNA Não vai ser barato Mas a gente vai fazer Mesmo assim Vamos mandar Mais uma expedição Agora A gente tem Tá A gente podia Buscar 100% Do Dracorex Eu também não tenho Esse Dracorex E o Triceratops Então vamos mandar Esse aqui Para o Dracorex Pode Opa Calma Antes de liberar ele Deixa eu ver Se os portões Estão Corretos Estão Beleza Pode abrir esse portão E pode liberar O Triceratops Beleza Deixa eu ver O que mais Eu posso evoluir Aqui As coisas vão sendo Muito liberadas Com o tempo Melhoria de construção Não contenção Melhoria de energia Laboratório de criação Posto da guarda Eu queria melhorar O centro de expedições Digo Dinossauros Estão atendendo As expectativas Mas queremos Que eles vivam bem É a nossa próxima tarefa Garantir O bem estar Dos dinossauros A diferença Com os dinossauros É que eles Não tem nenhuma referência Para entender os humanos Então Não espere Um agradecimento Beleza Já tem o alimentador Estive monitorando Suas ações Com muita atenção Fiquei um pouco chateado Pelo fato Da doutora Du A ter vindo diretamente Até você Para tratar desta tarefa Em vez de me incluir Como deveria ter feito Vou discutir este assunto Com ela mais tarde Chateadinho Beleza A gente precisa Incubar e liberar Um Triceratops Com 70% do genoma Com 70% do genoma Quer dizer que a gente Vai precisar de mais Fósseis de Triceratops Coisa que a gente não tem A gente tem uma expedição Rolando agora Vai demorar um minuto Só que eu podia ter mandado aqui E ele ia voltar com o Triceratops Mas eles foram lá Pegar só o Dracorex Então eles vão voltar com o Dracorex A gente vai começar A extrair este DNA E depois a gente Vai buscar o do Triceratops Para concluir esta missão Que vai ser bem interessante Também O Hoi Hoi Angossauro A gente está com 48% do genoma Então dá para mandar uma equipe lá Para a gente finalizar E pelo menos ter mais um dinossauro E daqui a pouco Já está vindo mais dinossauro carnívoro Creio eu Porque por enquanto Só temos dois Apesar que já é até o suficiente Para eu colocar um posto de observação Por aqui É, está vendo A gente realmente precisa melhorar o bicho Porque Ele está massageando o cu Na grama Ok, vamos lá Veio o Dracorex Então a gente vai começar a extrair Porque a gente não tem ainda E a gente vai mandar a nossa equipe Para esse pico Que tem Dracorex E Triceratops Eu acho que já agiliza bastante as coisas É rapidinho Depois eu precisava mandar eles lá Para Para aquele lugar E o Hoi Angossauro Está aqui Vou mandar mais um pouquinho lá Para a gente ver se a gente consegue Liberar esse Hoi Angossauro Minhas pesquisas estão saindo O cercado tem algumas melhorias Que são as cercas elétricas Mas vamos dar uma segurada Por enquanto Está tranquilo Os bichinhos estão Saudável O parque está Movimentando dinheiro Tudo dando muito certo Por enquanto Não acho que a gente tem Nenhuma preocupação Até o momento Bom É isso A gente precisa esperar A expedição voltar E pesquisar Mas a gente vai acabando Esse episódio aqui por hoje Esse é o primeiro Então no dia que ele sair Ele vai ter os próximos Mas se você está assistindo Depois do tempo de lançamento Clica no link no topo da descrição Que vai ter uma lista De vídeos De todos Para a gente ver até onde a gente vai Nesse joguinho Do Jurassic Park Mais uma vez muito obrigado A todos vocês que assistiram Eu acho que está sendo muito legal Eu estou me divertindo muito O jogo é muito bom E para quem é fã Eu imagino ele deve ser um presente Estacionado Porque eu gosto muito do filme Eu não sou um fanático Mas eu gosto muito E já me sinto muito bem Jogando ele Então eu imagino para quem é fã Meus queridos Não esquece de recomendar Deixar o seu like Seu comentário Muito obrigado Todo mundo que assistiu Espero vocês no próximo Já com tudo caminhado Um beijo do Patifão Até lá E valeu